Tá travando aqui? Ai, caralho! Valeu os bons, eu saio aí, filha da puta! Não! Não vou acordar aqui de cima! Cara! Caralho! Eu acho que foi o final que me travou naquela hora, mano. Vambora, rapaziada. É sem medo. Sem medo, falou pro cara que já tava na frente. Mano, o cara, ele já sabia desse jogo. Olha só onde ele quer se esconder! Atrás da raposa! Ai, ai, nunca vou ficar de escondido. Tô banhando aqui, mano. Tô banhando aqui. Tira uma porta aí pra mim. Caraca, o balão... Esses bichos aqui, tá no pau que eles se mexem? Ele me pega ali mesmo. Ô, Dark, na noite 5 que o Balloon Boy se mexe, né? Ele fica doentando. Se eu não me engano, é na 4 mesmo. Porra, você cai daqui. Será que essa é barata aí, mano? Ela se mexe na... Barata aqui? Porra! Na noite 5 essa daqui se mexe. É, mas ela tava andando ainda na noite 2. Ô, mano, ela é muito rápida, Zé. E ela sobe no teto, viu? Aham. É maravilha. Eu olho pro teto e não tem como se esconder. Ó, o tempo passou, o tempo passou. Olha o tempo aí, começando aí, ó. Não tem como se esconder. Eles vão te achar de qualquer forma. Ah, que merda. O bagulho é você sair dando olé nele. Olé? Olé, eu nem sei como que... Eita. Eita, porra. Ele é... É um bot teleguiado, né, velho? Então... É teleguiado. É inteligência oficial. É, então... Ela tá na fase beta ainda. Na história, na história eu falo. Caralho, eu tô com medo, tô com medo. Esse bolinho aqui se mexe? É uma impressão minha. Acabou. É aquele negócio que eu falei. Não pode deixar ela ficar sem... Esse bolinho aqui tava se mexendo hoje, é uma impressão minha. Não pode ficar o quê? A bolinha tem que sempre tá completa, velho. Bolinha. A branca aí do lado. Por quê? Tá vendo que ela parece uma pizza? Porque se ela acabar toda, parceiro, não passa dessa fase nunca. E como que a gente passa dessa fase? Ah, tem que sobreviver até as seis da manhã. Correndo? E esse cupcake aqui também mata, viu? Ah, tá fudido. Ah, eu consegui chegar até as três da manhã com o troll. Eita, pô. Tá, mas... Até o troll, né, mano? A gente ia ali. Eita, pô. Eu acho que o bichão tá atrás de mim, mano. Na moral. Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Pô lá, ele... Ele quer ver? Sai da frente! É tudo aí, bicho! Sai da frente! Mano, os passos tão ficando mais perto de mim. Eu quero olhar pra trás, mano. Eu tô com medo, mano. Eu tô com medo, mano. Diga quem bicho tá atrás de você. Ai, meu Deus do céu. Ficou... A luz ficou verde quando tem o bicho perto lá. É, a luz... Quando ele tá chegando perto. Ele tá atrás... Como é que a gente tá ali? Como é que a gente tá bem? A gente tá lá saindo. Ai, desculpa, desculpa. Por que me ajuda? Por que me ajuda, cara? Por que eu saio dessa porra? Por que? Ai, Chica, filho da puta. Vai, vai, vai. Passou um grupo aqui empurrando. Ai, filho da puta. Que engraçado. Sai daqui. Foda, a Chica, ela sai aqui. Qual que é? Sai. A Chica vai sair aqui agora, mano. É, Chica. É, Chica, caralho. Vai, cara. A Chica, a Chica tá atrás de mim. Fodeu. Saiu, alguém tá atrás de mim. Caralho, mano. Tá trevendo, namorável. Joguinho dos infernos. Ah, eu morri, cara. Que ode, mano. Não tem como pular quando ficar correndo rapidão, mano. Uma amarelinha vindo correndo agora. Já tá atrás de mim, sem certeza. Não dá pra pular só pra um lado só. Você tem que correr com a amarela, cara. Não, mas não tem como pular as mesas quando ficar correndo rapidão, mano. Eu morri por causa disso. Porra. Eu sei, mano. Ai, me ajuda, socorro. Ai, me ajuda, socorro. Ai, você não pode ficar pulando, não. Descanso do caralho. Ai, ninguém morreu na minha frente. Deixa o mundo, mano. Meu Deus, cara. Caralho, mano. Tá o... Qual que é o nome do Jason ali? Tc. Tc. Os dois correndo junto parece que tá um treinão, né, cara? Tc. 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 Nem eu, mano. Se correu na frente do bicho. Ah, mano, lá atrás de mim, na minha frente, eu não sei o que dá pra fazer. Tc. Não, e esse aqui, tipo, nem dá muito medo, tá ligado? Agora tem um ai que dá um medo da porra, velho. Tc. Tem mesmo. Ah, sobrevive por nós, cara. Eu to vivo Eu continuo sobrevivendo É praia que eu não conheço esse mapa direito mano Aí eu fico perdidão pra correr mano Tem dois bichão aqui mano O Dark é maluco Ele olha pra trás Não olha não Ele já ta acostumado Não, é a primeira vez que eu to jogando também esse jogo Quem puder mano Eu to jurando pela minha alma Só que tipo assim Eu já assisti vídeo desde criança mano Olha ele correndo aqui Olhando pra trás que nem louco Fazendo um walk ainda Ah não mano Ah não, 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 não É o Fred agora né Maior o mapa tá ligado Eu baixei o original Vocês me pegam? Eu baixei o original no meu walk Pesado mano Ô Dark, você fica aqui parado lá da caixa de presentes e me pega? Dá nada, pode ficar aí, aí é de boa Claro Até desaparecer Ó, o que eu to falando da bolinha É isso aqui ó Viu aquela volta? É aqui ó, tem que ficar apertando aqui ó Pra ele voltar a dormir Cê não olhou não né Dark Aquele Forgotten Memories né Não Eu acho que não Depois cê dá uma entrada lá Ou a gente vai jogar hoje ainda, eu mostrei Mas é muito bom velho É um clima meio dark mesmo Meio dark É e o mapa é grande Bem grande Essa porra aqui tá... esse olho do... Será que tá se mexendo? Ele deu uma mexida, ele vai sair já Não, eu to falando do... Do bolinha aqui na mesa Mas ele fica mexendo Porém é só na... Na noite 5 ou na noite 6 Ele ataca Ele tá mexendo de novo ó No sapato Eu vou ficar bem aqui, até o bicho se mexer E ele se mexe, ele fica fazendo o que? Fica se transformando? Quem? Bichinho Não, ele fica tipo parado, tá ligado? Esperando a energia de tica Esse bicho amarelo aqui ó Ele fica esperando esse bicho amarelo se mexer Agora, hein? É agora, hein? Qual que vai me pegar primeiro daqui? Os três ali Ó, o último açaí ganha, vai Mas peraí, é dessa da direita aqui Ou os caras que tá lá do outro lado lá quebrado? Não, os aqui, normal, pô Normal, esses aqui que tá no palco? Aham O último açaí ganha O quê? Cê lá O que? O que? O... morreu O moleque morreu Ó, o Dark me travou, mano É verdade, pô, de carro pra mim Caraca, mano, é um PDF Tá travando aqui? Ai, caralho. Travou essa porra. Que raiva, mano. Pareceram os cara na minha frente, mano. Travei. Ai, não, cara. Tchau, Cordex. Fica com ele aí. Aperta o botão Cordex. Vai se matar, mano. Quer ver? Ai, ele brotou atrás de mim. Mentira. Travei o Bonnie. Travei o Bonnie. Acabou não, pô. Ele tá no móvel espalhando. Ele tá espalhando. Tem que apertar... Nossa, mano. Tem que apertar o botão. Se eu for na frente, eles sentiam bom, mano. Ai, calma. Ô, me alentrou. Consegui me olhar? Ai, morri, 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 morri. Consegui apertar o botão. Mentira, mano. Eu vou ali. Ah, fui na frente do bicho, mano. A Chica, Dark, a Chica. A Chica? Mentira. A Chica vai sair agora, vai sair agora. Mentira, eu vou morrer, então. Não, dá tempo, dá tempo. Consegui. Consegui. A partir de vocês. Dois, umas e meia da manhã, peraí. Ai, calma. Nossa, mano, eu tomo de hardcore, mano. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá ali. Nossa, mano, eu tenho que comercer essa noite pra nós, né? É possível, mano. Não, saiu, saiu. Agora a Chica saiu. Nossa, fodeu, mano. Caraca, mano, ela corre mais rápido que o bônus, velho. Eu vou bater de frente com ela, você quer passar quando? Pior que vai. Ela foi pra essa direção aí. Vou bater de frente com ela. Bate. Nossa. Sabia, mano. Sabia que essa vagabunda ia bater de frente com ela. Todo mundo morreu. Vagabundo. Tchau, tchau.